Quanto mais sinto isso Eu gosto sim Nada a fazer Tá bem assim Ai de mim Agora mais um jogo Mas que sorte Não é ruim Pode acontecer Já vamos ver Sem querer Nada mais que um passo Que eu talvez faço Não dá pra compreender Tanto faz Tanto faz